Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui a TV Comunitária de Belo Horizonte ao programa Palavra Ética. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Hoje nós estamos gravando esse programa, hoje dia 29 de outubro de 2015. Hoje é o terceiro dia do julgamento de dois fazendeiros que estão indiciados como mandantes da chacina dos fiscais em Unaí. Eu tenho a alegria de entrevistar hoje aqui uma das viúvas dos fiscais, a Elba Soares da Silva. Elba, bem-vinda aqui ao Palavra Ética. Obrigada. A Elba é viúva do fiscal Nelson José da Silva. Ela trabalha atualmente como gerente administrativa lá em Unaí, recordando que há quase 12 anos atrás, precisamente no dia 28 de janeiro de 2004, era uma quarta-feira, manhã chuvosa em Unaí, e quatro fiscais, três fiscais mais um motorista do Ministério do Trabalho foram barbaramente assassinados. Os fiscais eram Tóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares, Nelson José da Silva e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. Quase dois anos, hoje no Banco dos Réus, dois fazendeiros e agora no próximo dia 27, outro fazendeiro antero-mânica. 10 de novembro próximo, o Rubimenta, outro fazendeiro que deverá ser julgado. Alguns jagunços já foram julgados em 2013, estão cumprindo pena. É, Elba, primeiro, nosso abraço solidário, né? Eu ontem mesmo, durante o dia, acompanhando o julgamento lá, assim, fiquei muito comovido ao ver você ao lado das outras viúvas, né? Da Marinês e da outra viúva, a Geni, né? Muitas vezes as lágrimas brotam, assim, não tem como conter, né? Conte um pouquinho para quem vai nos acompanhar aqui via internet e também pela TV comunitária, quem era e como que se comportava, o que fazia o seu ex-esposo, o fiscal Nelson José da Silva, para ele e os outros companheiros serem assassinados. E o Nelson, né, como alvo, né, principal disso tudo, ele só podia ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa honesta, que fazia tudo dentro da lei, tudo com excelência. Tudo que ele ia fazer era com excelência mesmo. Então, eles falavam que ele era muito rigoroso. Ele não era rigoroso, ele cumpria o que era determinado para ele, o que mandava a lei, né? E isso contrariava bastante, né, os fazendeiros da região, que queriam andar errado, estavam acostumados ainda a andar errado, né? Sem registrar em carteira, sem dar condições, né, dos trabalhadores, que eram homens e mulheres ali no campo, né? Trabalhavam ali juntos, não tinham banheiro, não tinham um refeitório, né, para botar suas marmitas, comiam ele mesmo no meio da roça e, enfim, tudo de errado que acontecia ali, eles já estavam acostumados, queriam que continuasse assim, né, além da vaidade especificamente dos Mânicas, né, que foram os mandantes. A Antério, que arquitetou, né, arquitetou... A Antério Mânica, que foi prefeito de Unaíba. É, ele é o que sempre comandou a família, né, isso foi dito lá até pelas testemunhas de defesa dele, ele está sempre acima de todo mundo. E Norberto Mânica, que ficou mais embaixo, né, dando ordem para os intermediários, que é Hugo e Zezinho. Zezinho é o José... O José Alberto de Castro, que contratou os pistoleiros, que é ele quem conhecia, né, o Chico Pinheiro, que... Chico Pinheiro foi o agenciador dos outros... Dos outros, dos pistoleiros, isso. Quantos pistoleiros foram? Foram três e o motorista. É o tal de Erinaldo, né? Erinaldo, Alain e o William. Rogério Aranha e o William. Esses foram condenados em 2013? Já, esses já estão condenados. Você lembra qual o tamanho da pena que receberam? Sim, foi 90 e poucos anos, 70 e poucos anos e 50 e poucos anos. Estão presos? Os motoristas estão presos. Estão presos. E agora está acontecendo o julgamento do Norberto Mônica? O julgamento de um dos mandantes, né, e do intermediário José Alberto. José Alberto. E o Nelson, vocês moravam em Unaí. É, a gente morava em Unaí, ele era lotado na subdelegacia do trabalho em Paracatu, né? E ele já vinha fiscalizando essas fazendas. Lá é produção de... De grãos, né? De grãos. De feijão. Mais feijão, mais o plantio de feijão, né, que usava a mão de obra humana, né? E o Nelson, seu ex-esposo, já tinha arbitrado multas para vários fazendeiros lá, inclusive para a família dos Mânicas? Sim, inclusive para eles. Inclusive para eles, né? E eles não gostavam, né? Tanto por causa das multas e pela vaidade também. Eles achavam que o dinheiro deles estava acima de tudo, né? Eles mandavam ali na cidade, mandavam na justiça, mandavam no povo e era assim. E o Nelson já estava sendo ameaçado de morte? Já, o Nelson foi ameaçado várias vezes, inclusive uma das vezes com o Xuxo na mão. Ele foi ameaçado até por gato na fazenda do Norberto Mânica. Por quem? Xuxo por Norberto. Norberto Mânica. Norberto Mânica. E uma vez eu fui ameaçada também na fazenda do Norberto por um gato dele, que é conhecido como gato, um agenciador de mão de obra, sabe? Ele foi ameaçado também pelo Zé Goiás. E, Elba, ontem, assistindo lá as várias testemunhas, o Hugo Alves Pimenta, que é arrolado como um dos comandantes, também agora está em delação premiada. E eu fiquei assim, pasmo de ver ele descrever em detalhes como é que foi a trama satânica. Chegou a dizer que há mais de um ano já vinha sendo planejada, não é? Sim, eles já estavam planejando, já tinham ido em Paracatu algumas vezes. Outra coisa que ele falou lá que me deixou muito apavorado foi quantas vezes foi na porta da nossa casa, né? Da casa do Nelson, para matá-lo. Só não matou ali porque viu que tinha cerca elétrica e achou que podia ter câmera também, né? Então, por isso eles não mataram o Nelson ali para falar que era um assalto, né? Eu até ontem, à noite, eu escrevi um texto na internet aí, assim, dois mandantes da chacina dos fiscais no Banco dos Réus e outro mandante em delação premiada. E descrevendo um pouco o que esse Hugo Pimenta colocou lá no Tribunal do Júri, depois falou que ele participou de várias reuniões com o tal do José Alberto e com o Norberto Mânica planejando. E sobre o anterior Mânica ele falou, ontem ele não falou, ele falou que vai falar. Ele vai falar no momento oportuno, né? No dia do julgamento dele. Mas nessa reunião, especialmente nessa do dia 27, tem a testemunha que depois, né? Antes de ontem, na terça-feira, que viu essa reunião, viu o anterior Mânica. 27, a véspera do... É, a véspera do acontecido, né? Entre duas e três horas da tarde estava outro irmão dele, Celso, né? Que não está dentro do processo, e José Goiás e anterior Mânica também, nessa reunião segundo a testemunha Vicente. Eu queria até tomar liberdade, eu elenquei aqui, os detalhes que esse Hugo Pimenta colocou lá, eu até listrei aqui, 14 afirmações que ele faz lá, que eu queria ver o seu comentário. Hugo Pimenta disse assim, ó, na prisão Norberto Mânica prometeu pagar mais 200 mil reais para o jagunço Rogério Alain, pagar outros 300 mil reais para o jagunço Erinaldo e dar o equivalente a 300 novilhas para o terceiro jagunço William. Os três já condenados em 2013, né? Ele diz, Norberto disse na prisão, não estou arrependido de jeito nenhum, o Nelson eu mataria mil vezes. Diz também Hugo Pimenta, Erinaldo, um dos jagunços, foi procurado duas vezes por Norberto Mânica para matar uma família no Paraná, isso após a chacina dos fiscais. Diz que era para matar, inclusive, as galinhas e os cachorros dessa família lá do Paraná. Depois, Norberto pagou um habeas corpus para o Rogério Alain, um dos jagunços. José Alberto recebeu um telefonema dos jagunços, dizendo que não tinha como matar somente o fiscal Nelson, porque havia outros com ele. O Zezinho comunicou isso ao Norberto Mânica, que respondeu na hora, tora todo mundo. E o Hugo Pimenta disse, torar todo mundo significa matar todos. Norberto disse, me disse, disse para o Hugo Pimenta, eu venho de uma fazenda e resolvo essas coisas. Continuou Norberto, o Hugo Pimenta, dizendo, Norberto propôs que eu, o Hugo Pimenta, assumisse toda a culpa. Diz também o Hugo Pimenta, estive preso na mesma cela com o Norberto Mânica, durante nossa prisão, quando eu tentava falar de algumas passagens bíblicas para o Norberto. Norberto Mânica, disse, bíblia e bosta é a mesma coisa. Chico Pimenta, o agenciador dos outros, teria dito para esse Hugo Pimenta, que ele falou, matei outros três e saí pela porta da frente após o júri. Continuou o Hugo Pimenta. Norberto Mânica disse, o mundo é muito pequeno para mim e para o Nelson. O Hugo Pimenta disse mais, Norberto planejou matar o fiscal Nelson. Durante um ano ou dois. Mas, Norberto Mânica pagava mesada para os pistoleiros presos. Décima quarta afirmação que ele fez lá. Norberto e eu, Hugo Pimenta, tínhamos vários terrenos em sociedade. Inclusive uma propriedade de 30 mil metros quadrados, onde ele disse que construiu a nova sede da empresa dele. Esse aqui é claro que ele é arrolado como um dos coautores e é também um delator premiado. Isso. Com os outros depoimentos e provas e tudo, é a verdade? É uma parte da verdade, que ainda falta ele contar muita coisa. Mas o que ele está falando aí, eu acredito sim que seja verdade, até nos dias, horários. Muita coisa no meu depoimento tem no dele, como por exemplo, a hora que o Nelson chegou de Paracatu com os outros fiscais, né, que ele mandou o Zezinho seguir a caminhonete para ver qual hotel eles iam ficar. Aí ele relata que o motorista deixou o Nelson lá em casa, realmente ele deixou, os horários batem. Então, sim, a maioria, quase tudo que está aí, eu posso afirmar que é verdade. Só que ainda tem mais verdade a ser dita, né? Mais participantes e... É, o banhão já está há quase 12 anos. É. Na cadeia, por enquanto, só os jagunços. Só os pistoleiros. Como é que é lidar com isso, com essa, até aqui, falta de justiça, né? Olha, não é fácil, né? Não é fácil, especialmente para mim, que estou em Unaí, tenho que encontrar com eles a toda hora, a todo momento. Unaí é uma cidade pequena. Aqui em Belo Horizonte mesmo, hoje, eu levantei para tomar café, dei de cara com o Pimenta, né, que ainda está no mesmo hotel que eu estou. Então, é difícil, não é fácil, não, sabe? Você bateu o olho e vim tudo, né, na sua memória. Você saber que você também poderia ter morrido ali, né? Posso ainda, né? Porque, afinal de contas, é desafeto deles, tora todo mundo, né? É assim que eles pensam e não arrependem, né? Você vê que o Hugo conta que não há arrependimento da parte dele. Se ele pudesse, ele mataria mais mil vezes. Então, é muito triste, a gente fica com medo, né? Teme pela família, pela vida da gente também, lógico. Elba, você esteve casada com o fiscal Nelson há quanto tempo? Foram quase quatro anos. Boa, a próxima nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando Elba Soares da Silva, que é viúva do fiscal Nelson José, um dos três fiscais que foi covardemente assassinado em Unaí no dia 28 de janeiro de 2014. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar entrevistando aqui a Elba. Espere aí. E aí E aí Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvanda Luiz Moreira. Nós estamos aqui hoje entrevistando Elba Soares da Silva, que é viúva de um dos fiscais que foi covardemente assassinado lá no município de Unaí, no noroeste de Minas, no dia 28 de janeiro de 2004, quase 12 anos atrás. E hoje é o terceiro dia, hoje dia 29 de outubro de 2015, é o terceiro dia do julgamento de dois fazendeiros indiciados como mandantes, o Norberto Mânica e o José Alberto de Castro. Elba, como é que é Unaí que tem a fama de ser campeão na produção de grãos, especificamente feijão, da América Latina? E aí, como você relatava aqui no primeiro bloco, já é por demais sabido que os grandes fazendeiros lá, entre os quais estão os irmãos da família Mânica, num agronegócio, vinham fazendo, submetendo trabalhadores a situações análogas de escravidão. Qual é a realidade de Unaí com essa grande produção de grãos, a situação de saúde do povo, o Unaí construindo o Hospital do Câncer? O que é que é, precisa informar, você que vive lá na cidade. Olha, realmente, o Unaí é um dos maiores produtores de grãos do país, né? E lá dentro de Unaí, especialmente a família dos Mânica, que são considerados os reis do feijão. Então, isso, eu vejo o lado mais negativo, né? Por causa de agrotóxicos, da quantidade de câncer que tem na região. Então, Unaí hoje, toda semana, sai um ônibus cheio de gente para Barretos e fica mais... Para tratar de câncer. Para tratar de câncer. E fica mais, poderia colocar mais dois ônibus que iam cheio, por causa do agrotóxicos, né? Porque o Unaí está numa parte baixa e a chapada que é em cima. Então, tanto é que quem anda na região lá tem que andar com o vidro fechado, porque você não suporta, né? O cheiro, o mau cheiro do veneno, né? E outra coisa também, que o Unaí, como é o maior produtor de grãos, devia ser o maior arrecadador também, né? Infelizmente, não é arrecadado, porque a maioria dos grãos que saem de lá é com nota fria, é sem nota, né? Então, não gera coisas boas para o município. Não, eu não vejo. E estão, inclusive, construindo lá o Hospital do Câncer? Estão, eles estão construindo lá o Hospital do Câncer, porque é muito grande, né? A população do Câncer. Então, quer dizer, isso que é alardeado como progresso, desenvolvimento, é apenas para alguns, mas trazendo um ano socioambiental imenso, né? Tem um lado, né, que é muito ruim. Você, primeiro, assim, eu admiro muito a firmeza sua, acompanhando quase nesses 12 anos, assim, para e passo, o desenrolar e o enrolar do processo, né? Quando você falava, eles vão colocando, pagam advogados altíssimas somas e vai enrolando, enrolando os processos, né? E você participou, acompanhando tudo o julgamento dos jagunços, né? Inclusive, teve jagunços até que morreu na prisão, não foi? Tem, o agenciador deles, o Chico Pinheiro, morreu, né? Sem ser julgado. Sem ser julgado. E tem um outro jagunço também que a pena prescreveu? A pena prescreveu. É o Humberto, né, que tirou a folha lá do hotel, que tinha o registro dos pistoleiros. Esse, a pena, venceu, né, a pena dele, ele na prisão, sem ser julgado. E ouvi falar também agora, porque essa demora, que para Norberto Mânica e José Alberto também, alguns quesitos de crime teriam prescrevido já também. Prescrevido, é, eu vi também. Prescrevido, né? Sobre, da perspectiva de você, que é vítima também, o que tem como fazer justiça? Que tipo de justiça? Por exemplo, os jagunços foram condenados apenas lá de quase 60 a quase 100 anos, né? Eu assisti, alguns anos atrás, aqui em Belo Horizonte, o julgamento do Adriano Chafique, fazendeiro e empresário, que mandou matar os cinco sem-terras lá em Fielisburgo, no Vale de Actionha. Ele foi condenado a 115 anos e saiu livre e está livre até hoje. O que você acha que seria justiça, pena justa para esses mandantes? Olha, é a pena justa, eles vão pegar a pena máxima, né? Porque se os pistoleiros pegaram quase 100, eles tinham que pegar os 120 anos, que é a pena máxima, 30 anos para cada morte. E pagar isso preso, né? É o que a gente esperava, né? Espera da justiça, é isso. Que eles não façam como o Luciano, né? Que o dinheiro deles não fale mais alto. Que os advogados de elite, né? Que eles estão lá com os melhores advogados do país, né? Então, que eles não consigam isso. Que eles paguem realmente, né? Não só para fazer justiça aos quatro que morreram, mas para que não aconteça mais. Para as pessoas, né? Para os funcionários poderem trabalhar mais tranquilo, né? Porque eles não têm tranquilidade para trabalhar. Porque qualquer um pode matar e fica por isso mesmo. É, eu já estou, depois de muita luta, inclusive sobre a comoção da chacina dos fiscais, aprovada no Congresso Nacional, que fazendas onde se for encontrar trabalho escravo devem ser confiscadas, né? Você acha que seria justo também, além dessa punição, que é prender, tirar o direito de ir e vir, afetar também o poder econômico deles? Claro, claro. Mexer no bolso deles também seria uma forma de punição, né? E contribuir para pessoas que querem trabalhar, que precisam trabalhar, com certeza. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Porque no Brasil isso é quase que impossível. É. Elba, a Comissão Pastoral da Terra, da qual eu faço parte, toca no Brasil uma campanha permanente contra o trabalho escravo. O Nelson e os outros três fiscais, né? Era Tostas, João Batista e o... Era Tostas, João Batista e o Nelson. Nelson e o Ailton. E o Ailton. O... Motorista. Motorista, né? Foram vítimas combatendo trabalho escravo. Que mensagem você passaria, assim, para o povo brasileiro, diante dessa chaga que a Comissão Pastoral da Terra diz que ainda tem, no mínimo, 30 mil trabalhadores submetidos a situações análogas de escravidão no Brasil. Você sente que essa luta tem que continuar? Como a gente honrar essa doação da vida do Nelson, do Era Tostas, do João Batista e do Ailton? Olha, eu posso falar pelo Nelson. Se o Nelson voltasse, precisasse de ele morrer de novo, ele morreria por isso. Sabe? Pela justiça, pela honestidade. O Nelson era a pessoa que já deixou o trabalho dele para pôr um funcionário, né? Foi até de um dos mânicas, dentro do carro, e trazer para a cidade para ser atendido num pronto atendimento. Então, ele era muito humano, sabe? Além dele ser humano, ele fazia o que era para ele fazer. O trabalho dele era esse, ele fazia muito bem feito. E ele faria de novo, do jeito que ele fez. Ele não iria desistir de combater essa grande justiça, não? Não, ele não desistiria nunca, isso eu tenho certeza. Elma, você tem notícia. O Nelson foi pressionado para receber propina, tipo, para não fiscalizar ou aliviar as multas? Sim, claro. Pressionado, não. Mas já tentaram, né, chegar nele, que ele nunca deixou nem oficializar uma coisa dessa. As pessoas sabiam que ele jamais aceitaria. Tanto é que ele está morto por isso, né? Jamais ele deixaria a pessoa terminar de fazer uma proposta dessa. Como é que era a atuação dele? Ele chegava de surpresa, ia primeiro na sede da fazenda, como é que era o processo? Ele chegava na fazenda, né, anunciava que estava ali para fiscalizar, entrava, colhia o nome dos trabalhadores que estavam ali e de lá ele saía e ia para os contadores para pegar a lista, né, de funcionários que tinha ali, registrados. Então ele não dava tempo para, diz para o fazendeiro, maquiar a realidade, não? Não, não. Ele chegava, quem estava registrado estava, quem não estava, com certeza registraria depois, né? Inclusive, na fiscalização que eles fizeram no dia 27, na fazenda de Luiz Mânica, ele falou que tinha muita gente sem registro e o contador até perguntou para ele, né? Seu Nelson, eu posso registrar? Ele falou, claro, você vai registrar, mas não antes de me dar a lista, né? Tenho que bater a minha lista com a sua. Elba, além dos muitos testemunhos, né, da confissão dos jagunços e dos mandantes e agora dessa delação premiada do Hugo Pimenta, quais são as principais provas que as polícias federal e civil e o Ministério Público Federal conquistaram para incriminar, dizer que, ó, houve vários jagunços e vários mandantes nesse? Olha, as ameaças, né, foi o principal, onde começou. Tem provas dessas? Tem provas, sim. Testemunharam pessoas que falaram lá, né, que viram. A malha telefônica, né, a polícia pegou quem ligou para quem. Há áudios. Antes e durante e depois da chacina? Antes, durante e depois. Tem áudios, né, eles tentando parar com a investigação em Brasília, né, então, são muitas as provas, muitas. A impressão de estar o nome deles, que foi a dos jagunços lá no hotel, né? Também, lógico, muita prova. E agora, né, a delação do Hugo, né, que conta, né, quase tudo, revela quase tudo, e que, inclusive, a gente percebe que a única defesa que o advogado está tendo é não aceitar essa delação, né, porque eles vêem ali que não tem, eles batem muito em cima dessa delação por isso, porque eles não têm outra defesa para eles. É. Elba, brigadão por ter vindo aqui, né, você vai voltar correndo para acompanhar lá, e depois desse vem os julgamentos, então, do Hugo Pimenta e, aliás, do Anteira Humânica, né? Do Anteira Humânica, dia 4, e o Hugo Pimenta, dia 10. Dia 4 de novembro, e dia 10 de novembro, o Hugo Pimenta, o último, né? Esperamos que não adie mais, né? É, esperamos que não, né? É, ó, brigadão e força para a gente continuar essa luta por justiça, e nesse desenrolar aí, cada vez mais que eu ouço falar sobre o Nelson, assim, eu vejo a grandeza de pessoa, uma pessoa muito ética, né? Com certeza, com certeza, o Nelson era perfeito. Obrigadão, Elba. Então, entrevistamos aqui na Palavra Ética, Elba Soares da Silva, que é viúva do fiscal Nelson, um dos três fiscais assassinados, covardemente, há quase 12 anos atrás, no dia 28 de janeiro de 2004, em Unaí, no Noroeste de Minas. Obrigado a todos pela atenção, e até o próximo Palavra Ética.